Voltamos com a quarta e última parte, tá bom? No Indicando Canais, parte 4, beleza? Domingo, bem, o próximo é o da minha amiguinha Camila Mouro, tá bom? Compartilhe suas redes sociais, ação do sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Camila Mouro, passa lá, viu gente? O segundo é das minhas amiguinhas Manu e Rafinha Compartilhe suas redes sociais, ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Manu e Rafinha E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E vamos ao terceiro, vamos lá gente, vamos lá, vamos lá Terceiro, vamos lá gente O terceiro é o Agatha, o diário da Agatha Chaves Oh, a gatinha gostou muito de você, você é minha amiga, você é minha amiga Oh, a gatinha gostou muito de você, você é minha amiga, você é minha amiga Então, é o diário da Agatha Chaves Compartilhe suas redes sociais, ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o diário da Agatha Chaves, beleza? Ele é o terceiro, beleza? Terceiro E vamos ao quarto aqui, né? Vamos lá gente, vamos lá O terceiro é o da Bruna Unicórnio Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? É o Bruna Unicórnio Tá aqui o vídeo dela, ó Pra você curtir É o Bruna Unicórnio Passa lá, viu? E deixa o joinha maroto O quinto é o Valkyria Ribeiro Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Valkyria Ribeiro Passa lá, viu? E compartilhe suas redes sociais O sexto é o Lorena Caldato Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Lorena Caldato, viu gente? Passa lá E deixa o joinha maroto pra ela, tá bom? Fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique O sétimo é o Agatha Agatha Lima Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Agatha Lima Passa lá, viu gente? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique O oitavo É o Planeta da Bruna Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Planeta da Bruna Passa lá, viu gente? E deixa o joinha maroto E vamos ao nono O nono é o Gabi Rezende Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Gabi Rezende Passa lá E deixa o joinha maroto E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? É isso aí Passa lá, viu gente? O décimo É o Gamer Clash Adam Tá bom? Gamer Clash Adam Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? E não se esqueça de compartilhar suas redes sociais E vamos ao onze O onze é o mundo da Adriana Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? É o mundo da Adriana Gente, assista os quatro vídeos, viu? Pra você saber que seu trabalhinho foi indicado Beleza? É o mundo da Adriana Da Adriana Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Vamos ao doze O doze é o Isabelle Vitória Tá? Isabelle Vitória Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Isabelle Vitória Passa lá e deixa o joinha maroto Vamos ao treze Treze É o Brenda Fernandes Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Brenda Fernandes Passa lá, viu, gente? Catorze É da minha amiguinha Amanda Passa lá Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique A minha amiguinha Amanda Passa lá e deixa o joinha maroto Beleza? Fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Vamos ao quinze O quinze Ele me pediu O cover De Músicas Vera Lúcia Cover é Cover de músicas Vera Lúcia Tá? Passa lá Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Ela me pediu pra indicar, viu? Então vamos ao dezesseis Pra ele se dar pro dezesseis Vamos lá, gente O dezesseis é o Montilla Schneider Tecnologias Improvisadas Passa lá Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Vamos ao dezesseis Tecnologias Improvisadas E o próximo dezesseis é o Brenda Feitosa Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Passa lá O dezesseis é o Sandy Mirim Mirim Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Minha amiguinha Sandy Mirim Mirim Passa lá Compartilhe suas redes sociais Ação do sininho E deixa o joinha maroto E com isso eu encerro A quarta parte No Indicando Canais Parte 4 Beleza? Prometendo voltar semana que vem E daqui a pouquinho sorteio Beleza? Partiu, gente Um beijo carinhoso E até semana que vem Com mais indicação de canais